Tá legal Do lado de quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me atere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um capa, de um pandeiro ou de um tamborim Tá legal Eu aceito o argumento Mas não me atere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um capa, de um pandeiro ou de um tamborim Sem preconceito ou mania de passado Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoeiro Leva o barco devagar Tá legal, tá legal Eu aceito o argumento Mas não me atere o samba tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta De um capa, de um pandeiro ou de um tamborim De um capa, de um pandeiro ou de um tamborim De um capa, de um pandeiro ou de um tamborim Legenda Adriana Zanotto